Fala moçada, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui em resposta ao meu amigo Roger Max que perguntou, Antônio, gostei do checklist e tal, mas como é que eu faço para criar o checklist para o meu avião? porque o avião que eu vou não está disponível no FarFlight, realmente eles não tem uma lista muito grande de aeronaves disponíveis tanto que o que eu fiz o vídeo aí do King Air 360, fui eu que criei, então vou mostrar para vocês aqui não é tão demorado, mas peço um pouquinho de paciência você está com o seu FarFlight aí no teu iPad ou no teu iPhone, pode ser também você vai vir aqui em checklist, vai clicar em checklist, vai clicar no maisinho para criar um novo checklist aí você vai colocar aqui, basic template, aí vou colocar aqui, teu number, vou colocar meu avião meu avião, name psantônio, que é o meu avião, vou colocar o meu nome que eu quero tá ok, então vamos lá editar o checklist do psantônio a gente vai ter que vir aqui em edit, e aí é subgrupo primeiro, certo? e aí vamos colocando o nome dos subgrupos, por exemplo, before text primeiro foi, exclui o primeiro aqui, que ele já vem com exemplo aí vamos lá, segundo, text sei lá, before takeoff beleza vamos colocar só até o after takeoff aqui, after takeoff beleza tá editado os subgrupos aqui aí eu vou apagar esses que tem aqui, porque ele já vem com os exemplos vamos apagar tudo que tá aqui do lado direito e agora vem aqui ó, editar, em vez de subgrupo agora eu vou lista certo? e nova lista eu vou criar uma lista aqui dentro do before text checklist como que eu vou colocar o nome? eu não tive muita criatividade eu coloquei before text mesmo, eu repeti os nomes tá? before text normal bom, mais uma aqui, nova lista agora ele vai ser no táxi táxi pronto nova lista vai ser no before takeoff before opa before before takeoff e o último aqui, after takeoff nome after takeoff beleza? tá feito aqui done olha aí então ficou before take before taxi before taxi before takeoff before takeoff after takeoff correto agora vamos editar subgrupo eu vou editar o before taxi eu vou vir aqui nele opa, peraí before taxi desculpa eu vou vir nele aqui cliquei nele aqui no subgrupo aqui na lista que tá dentro do subgrupo before taxi aí do lado direito aqui ele vai tá edit vou colocar new check item sei lá vou colocar aqui before taxi text slide e a resposta pra ele é on ele já tem aqui a opção de salvar e ir pro próximo certo ah sei lá flight controls controls a resposta é check é um exemplo cada um vai fazer do jeito que quiser ou de acordo com o check list do previsto no Pilot Operator Handbook do seu avião ok aqui no taxi edit cliquei aqui no taxi edit aqui new check item ah taxi ah sei lá brakes a resposta check enfim é isso então vamos lá na vida real agora meu check list tá pronto eu vou criar ele olha olha do PS só aqui ó criei me vários itens pra ele certo e dentro de cada um desse muita coisa mas vamos voltar lá pro meu avião PS Antônio vamos iniciar o check list dele aqui eu vou apertar aqui em speak taxi light on flight controls check checklist complete checklist complete vamos pro próximo aqui ó next taxi speak brakes check checklist complete entendeu é isso aí galera é só pra dar uma luz pra vocês de como é que a gente faz isso aí não é o bicho dá trabalho dá mas pô depois ficar pronto é prazeroso pra caramba valeu um abraço